Se você deseja conhecer, participar dos nossos cultos ou quer saber aonde o Defesa do Evangelho tem sua igreja, a nossa igreja é a Igreja Aliança do Calvário, que fica aqui na cidade de Franca, na rua Afonso Pena, no número 776. Nós temos três cultos semanais, o culto de quarta-feira, o culto de sábado e um culto aos domingos. Quarta-feira o culto tem início às oito da noite, às vinte horas, é um culto voltado para o ensino e nós estamos fazendo ali toda quarta-feira às vinte horas, oito da noite. Sábado nós temos o culto da comunhão, é um culto muito gostoso, um culto muito singular. Esse culto ocorre todos os sábados às vinte horas, oito da noite. É um culto que nós temos ali um louvor, a adoração do Senhor, a palavra de Deus e depois é servido uma comida, uma janta. Por isso chama culto da comunhão, onde os irmãos podem ficar ali se relacionando, tendo comunhão e fazendo uma excelente refeição feita pela irmã Vani, que é uma excelente cozinheira e que essa noite tem uma comida toda especial. Nos domingos nós temos o culto às dezenove horas, às sete da noite, é o nosso culto principal, das dezenove às vinte e uma horas. E as programações extras, a reunião de oração toda segunda-feira, das sete às nove da noite, a reunião de oração também pela manhã, todos os dias de segunda a sexta, das seis às nove da manhã. E as vigílias, temos uma vigília na sexta-feira, às onze e meia da noite, na igreja e uma vigília também no sábado, onde oramos ali no Jardim Tropical, no Monte. Então essas são as atividades da igreja. Nós temos ali uma igreja repleta de atividades para que possa atender ali a sua necessidade, o seu horário, você que tem horários que não são muito regulares. Então você pode estar conosco para oração, participar dos nossos cultos e a escola bíblica dominical, todo domingo, das dez às onze da manhã, onde você pode crescer no ensino e no estudo da Santa Palavra de Deus. Então se você quer conhecer o nosso trabalho, a nossa igreja, esses são os horários, esses são os dias, essas são as programações. Rua Afonso Pena, número 776, aqui na cidade de Franca. Rua Afonso Pena